Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer um suporte para você colocar no celular para assistir vídeos. Então, nós vamos precisar de dois rolinhos de papel de gênero, tá? Esse aqui eu pintei de resminho com tinta guache. E esse aqui a gente vai encapar, eu vou encapar com cartolina colorida, essa aqui é rosa, tá? Então, primeiramente, quando eu for cortar, eu pedi. Quando eu for arrocar e falar o bolinho, agora a gente pode usar a cola branca, tá bom? E vamos encapar a gente com o bolinho. Esse suporte eu vi lá no vídeo da Dani Martínez, tá? Ele ensina coisas super legais. O canal dela também é de DIY Selfie, passa a você mesmo. E é super legal. Então, a gente posiciona aqui o rolinho. E vai girando, tá? Até colar toda a cartolina. E aí nós vamos esperar secar. Aí, depois de seco, ele vai ficar assim. Fica bem bonitinho, só esse acabamentozinho aqui, tá? Então, agora a gente vai utilizar a tesoura. Nós vamos pegar esse rolinho aqui. E cortar ele assim. E aí você só vai usar uma parte dessas, tá? Eu vou usar essa aqui. Agora aqui, você vai cortar assim. Pronto aqui, cortei aqui nesse. E deixar matar desse. Agora a gente vai precisar encapar aqui dentro também, tá? Pra ficar bonitinho. Aqui eu encapei a... Aqui com cartolina. Eu utilizo aí a cola quente, mas como vocês viram, pode utilizar a cola branca também. Tá? Então, agora que a gente pegou o rolinho, a gente vai colocar assim. Tá? Então, a gente vai colar aqui. Vamos passar a cola quente aqui. Mas pode ser a cola de silicone também. Depois que a gente passou rapidão. A gente vai encolar aqui em cima, tá vendo? Vai ficar assim. Agora a gente... Virar aqui do lado de trás, ó. Não sei se vocês estão entendendo. Sim. Agora virar aqui do lado de trás. Passar a cola quente aqui. 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 E cola aqui, ó. E o suporte já está pronto. Olha lá como fica o suporte. É só você encaixar o seu celular aqui. E assistir seus vídeos preferidos. Fica bem bonitinho. E fica bem legal também. Depois é só você tirar e guardar o seu suporte. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau.